Em 1992, um grupo de investidores com vasta experiência no setor dos laticínios, uniu-se para formar a Insulac, Produtos Lácteos Assurianos S.A. A sua atividade iniciou-se em 1995 numa nova fábrica situada na cidade da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. A Insulac foi formada em 1992 por um grupo de investidores que estávamos todos ligados à antiga lactoassuriana. E iniciámos a elaboração em 1995. Com a missão de produzir produtos lácteos de alta qualidade, a sua fábrica está equipada com os melhores meios de produção. A missão da Insulac é transformar o leite em produtos de qualidade e a sua especialização neste momento está no queijo. O queijo é de facto a grande estrela da Insulac, mas a empresa também fabrica manteiga, soro e leite em pó. Produzimos queijos de diversos tipos, desde logo começando pelo queijo magro e meio gordo, passando pelo queijo amanteigado, o queijo bola, o queijo barra, fatiado e não só, incluindo também um queijo fresco, de barrar, que também tem muita aceitação dos nossos clientes. Temos também aqui um conjunto de produtos em pó, que vão desde o soro em pó, que é um subproduto do queijo. Fazemos também um preparado lácteo, fazemos leite em pó magro, leite em pó meio gordo e leite em pó gordo. Portanto, para além da manteiga e do queijo, nós também produzimos aqui pós de alta qualidade. A sua distribuição cobre todo o território nacional, ilhas e continente. A grande maioria das vendas é feita no continente, mas tem-se notado um aumento considerável na exportação, quer para outros países da Europa, quer para outros continentes. O nosso principal mercado é óbvio, que é o mercado nacional, é Portugal, e especialmente para os queijos. Os restantes produtos, manteiga, leite em pó e soro em pó, são vendidos no mercado nacional, mas também são exportados. Eu diria que o soro em pó é 90% para exportação, o leite em pó é talvez uns 75% para exportação, e, portanto, estamos a vender para além do mercado nacional em países como a Grécia, como a Holanda, a Bélgica, a Espanha. Vendemos ainda em África para Marrocos, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. A Insulac tem já uma presença forte no mercado português e o crescimento é constante. A empresa prevê que o volume de negócios para este ano seja maior que no ano transato. Nós pensamos alcançar em 2017 cerca de 35 milhões de euros de vendas. Portanto, penso que será um recorde para a empresa. Nós já tínhamos alcançado em 2014 34 milhões de euros. A adesão ao selo marca Açores assumiu um papel importante na promoção e comercialização dos seus produtos da marca Val Formoso e, neste momento, a Insulac conta já com 16 produtos certificados, entre os quais se destacam a manteiga, o queijo curado, o queijo flamengo, o queijo ilha e o queijo fresco para barrar. O selo marca Açores, Insulac, já de si, é identificado como produtos de lactos açorianos. Está na própria designação da empresa. E sempre nos identificamos com a imagem dos Açores. O selo é importante porque tem tido muita divulgação. Tem havido algumas ações na própria rede, nos próprios canais de distribuição e, portanto, é importante neste sentido porque nos ajuda a abrir canais de escoamento dos nossos produtos. Regressamos na próxima semana para lhe apresentar mais uma empresa açoriana. Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os seus autores Que a natureza certificou Tem gente que perdura Tudo isto é marca Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os seus autores Que a natureza certificou Tem gente que perdura